O pênalti foi marcado aos 46, são 52, são 6 minutos de paralisação, será cobrado pelo veteraníssimo Tadeu. É ele que tem a responsabilidade da cobrança desse pênalti, que pode ser o último lance do jogo e que pode dar a vitória para o time do Juventude. Atenção, Tadeu na bola, bateu, gol do Juventude! Uma cobrança perfeita, longe da fotografia do Danino, do outro lado o rasteiro, festa do Jacone. O Juventude, quando troca de técnico, consegue a vitória, vitória em cima do Internacional, vitória importante e que deixa o Inter fora da linha de classificação nesse momento no Campeonato Gaúcho. Tadeu, ele marcou com categoria com tranquilidade, Juventude 1 Internacional 0, Rodrigo Oliveira! Pênalti polêmico, arbitragem indecisa, indecisão não foi o que teve Tadeu. Uma cobrança perfeita, partiu com velocidade para a bola, como quem vai chutar uma bomba no canto esquerdo. Na hora H, colocou rasteirinha devagar no canto direito do Danilo, Juventude 1 a 0 e muita indignação por parte dos colorados por conta do pênalti marcado. Tadeu, Juventude 1 a 0, Kleber! Olha de uma maneira...